Muito bem-vindos a todos vocês que me acompanham. O assunto de hoje é sobre a osmose, a difusão de água através das membranas. Não é novidade para ninguém que a substância que mais se difunde através da membrana celular é a água. Em condições normais, a quantidade de água que se difunde tanto para o meio interno quanto para o meio externo da célula através da membrana é balanceada com tamanha exatidão que praticamente não ocorre nenhuma movimentação efetiva da água. Devido a isto, o volume da célula sempre permanece constante. Agora, em determinadas condições, pode ocorrer uma diferença de concentração para a água e até mesmo uma diferença de concentração para outras substâncias. Nessas situações, a água se movimenta de um lado para o outro através da membrana celular. E quando ocorre este movimento da água através da membrana, é devido a um processo denominado de osmose. Portanto, a osmose é justamente este processo de movimento efetivo da água causado por uma diferença de concentração da água. Podemos citar um exemplo no qual temos água pura em um lado da membrana celular e uma solução de cloreto de sódio do outro lado. As moléculas de água passam através da membrana celular com muita facilidade, enquanto que os íons de sódio e cloreto apresentam uma grande dificuldade em atravessar a membrana. Portanto, uma solução de cloreto de sódio representa uma mistura de moléculas permeantes de água e uma mistura de íons não permeantes de sódio e cloreto. Desta maneira, podemos dizer que a membrana celular é seletivamente permeável à água e não aos íons sódio e cloreto. Assim, a presença da solução de cloreto de sódio de um lado da célula faz com que as moléculas de água que estejam do outro lado se desloquem devido a uma alteração na concentração entre os meios intracelular e extracelular. Desta maneira, o processo de osmose faz com que a água pura de um lado da membrana se desloque para o outro lado onde está a solução de cloreto de sódio. Este processo de deslocamento da água, em um determinado momento, precisa parar. Ela não pode ser contínua, pois poderia tirar toda a água da célula. É aí que entra a pressão osmótica. Podemos dizer, portanto, que a pressão osmótica é uma quantidade de pressão necessária, exata, para que o processo de osmose seja encerrado. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição e venha acompanhar outros vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve! Tchau!